Bora meu povo, tô de volta aqui na Ponta Negra Fiat, aqui na estrada de Ponta Negra com meu amigo Erickson pra levar pra você super ofertas na linha Fiat. Tem Argo, tem Mobi e tem Toro com preço e condições especiais de novembro. Novembro é mês de Black Friday, Alessandro Imperial já tá se programando pra ir pra Miami, mas pra comprar carro pode ficar aqui em Natal mesmo, né Erickson? Com certeza, Fred, condições especiais demais, preço, taxa promocional e pra linha Toro 2.4 Toro Diesel, ainda temos um super bônus de 6 mil reais pra avaliação do seu usado. Então a gente desafia, cliente que quer comprar Toro e tem carro usado, vai entregar o carro na concessionária por um valor maior que pegaria um particular lá fora. Olha aí, bônus de 6 mil reais pra você aí, quer comprar a sua Toro, sua picape Toro no seu usado. Então vem correndo, meu amigo do David e André. Ô David, venha pegar a sua Toro aqui com o Erickson. E o sucesso de vendas, o Argo, continua em promoção também? Continua em promoção, Fred. Promoção de lançamento, taxa de 0,99 pra toda a linha Argo, financiado diretamente pelo Banco Fiat. O banco tá muito agressivo, tá com taxa agressiva e tá aprovando tudo. O carro é espetacular, expensa comentário, já foi eleito pela 4 Rodas como melhor compra 2017. Um super lançamento, um produto totalmente novo, muita tecnologia agregada, 3 anos de garantia total. Venha conhecer, venha testar, porque quem tá testando, tá comprando. E pra turma que passou no Enem, Erickson, que tá querendo o primeiro carro, que o pai quer dar de presente, ou você aí que é trabalhador, quer comprar seu primeiro carro, tem promoção no Moblike, o carro de quem passou no Enem? Exatamente, né? O carro também é espetacular, um carro compacto, um carro muito econômico. Foi eleito recentemente o carro aspirado mais econômico do Brasil e tá em promoção por R$ 36,990, 1.0 completo. Ainda tem uma taxinha de 0,99 com 50% de entrada, com saldo em 36 meses. Olha só, Moblike, Moblike completo. O motor é 1.0, 3 cilindros, econômico, muito econômico. Você vem aqui, dá o seu carro de entrada e leva pra casa. E uma dúvida, Erickson, que muita gente me pergunta pelo YouTube, no Facebook, no Instagram, até no WhatsApp. Eu tenho meu usado, meu semi novo, eu posso levar na Ponta Negra como entrada também? Com certeza, temos uma avaliação muito agressiva, uma avaliação muito boa, estamos aqui esperando você. Pode trazer os seus hábitos, seja ele de qualquer ano ou marca, que vamos fazer uma boa avaliação e com certeza você vai fazer um excelente negócio. Novembro, Ponta Negra Fiat, o povo tá doido, comprando, buzinando, querendo comprar carro. A fila é grande e a gente espera você aqui na Ponta Negra Fiat. Senta a pua, meu amigo Erickson, pra finalizar, vem aí, em 2018, o Cronos ou ainda é segredo? É um segredo que tá saindo do forno, né, Freire? Mais um super lançamento aí da FCA, um carro sedã com um conceito totalmente novo, assim como foi o Argo. Você vai se surpreender com um carro novo, um carro com muita qualidade, muita tecnologia e um grande diferencial. Vem com preço arrasador. É isso aí, a Fiat não para, o Grupo FCA e aqui na Ponta Negra Fiat, em Natal, você aí de todo o Rio Grande do Norte, você que quer comprar Fiat, procura o Erickson ou qualquer um da equipe, que eu tenho certeza que você vai fechar negócio. Eu vou, mas volto em breve com muito mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho